olá pessoal tudo bem com vocês neste vídeo mostrar como está removendo esse pop-up aqui da adobe é que o serviço de integridade e software original é mesmo quando ele aparece na tela fica atrapalhando aqui o serviço no trabalho então vou mostrar como fazer para fazer a remoção dele tá pode ser depois de um tempo dois meses um mês e pouco dois meses apareça novamente mas é só fazer o processo é novamente então é guarda esse vídeo aí né porque futuramente ele pode ser útil para você primeiramente você vai fazer o seguinte então a gente vai aqui no aqui embaixo no launchpad aqui nesse foguetinho certo daí aqui dentro a gente vai que você vai nessa pasta que chamada outros certo a gente vai acessar que o monitor de atividades que esse ícone aqui ó vamos abrir monitor de atividades ele vai abrir mais ou menos assim aí pra você e aqui no cantinho tem um canto tem uma janelinha de busca a gente vai escrever aqui adobe que é mais fácil para localizar e aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai dar dois cliques nesse adobe genuíno em software de integridade serviço de integridade da adobe aqui né vamos usar então dois cliques aqui e vamos primeiramente encerrar então esse esse processo a pergunta se você tem certeza a gente vai forçar encerrar a gente pode fechar e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai lá no hd né ou se você tiver um ssd então já vai aqui no disco né então sistema instalado se não aparecer para você aqui na barra lateral ou aqui você aperta aí é shift comand c aí ele vai chegar nessa parte aqui aqui então a gente vai dentro de biblioteca e aqui a gente vai em application support e aqui a gente vai na pasta adobe e procure aqui dentro da pasta adobe e por essa pasta aqui adobe gc cliente bom então você vai fazer o seguinte aqui a gente vai selecionar tudo que tá aqui dentro e vamos mover para o lixo o que ele vai pedir uma senha aqui né a gente assim aperte ok beleza e ele removeu aqui em cima de uma mensagem mas é outra coisa pode ignorar agora você vai fazer o seguinte você vai na lixeira então você vai abrir aí a lixeira né do seu mac tudo dentro da lixeira aqui no lixo e a gente vai esvaziar a lixeira que é nesse botãozinho aqui ó esvaziar vamos limpar tudo que tem aqui dentro ok agora você vai reiniciar a máquina reinicia o mac e aí você vai fazer o teste tá provavelmente vai dar certo aí pra você se esse vídeo te der certo aí deixe um comentário se inscreva no canal muito obrigado por assistir e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí